Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Termina hoje o prazo de matrícula para os selecionados no SISU, o sistema de seleção unificada. É importante o candidato verificar, junto à instituição para a qual foi selecionado, o local, o horário e os procedimentos de matrícula. Para o segundo semestre deste ano, o SISU registrou 1 milhão e 800 mil inscrições. Foram ofertados quase 52 mil vagas em 63 instituições públicas de educação superior. Para todos os detalhes, basta acessar sisu.mec.gov.br. Produtores do Distrito Federal contam com um sistema digital para manter a temperatura dos grãos armazenados pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O novo equipamento garante uma maior qualidade dos produtos. O novo sistema de termometria instalado nos armazéns da Conab em Brasília permite fazer a medição periódica de temperatura dos grãos de forma mais eficiente e econômica, o que melhora a conservação dos produtos estocados. Para se ter uma ideia de como o novo sistema de termometria facilitou o trabalho por aqui, basta dar uma olhada no tamanho do painel antigo. Como o sistema era analógico, os comandos tinham que ser digitados um a um. Agora o sistema é todo digital e está compactado nessa caixinha. Os operadores tinham que identificar ponto a ponto a temperatura da massa de grãos e aí tinha uma demora maior na hora de fazer o controle e combate, principalmente dos focos de aumento de temperatura, que poderiam ocasionar uma perda de qualidade. Esse aumento de temperatura ele eleva o metabolismo do grão, por consequência o grão perde qualidade, porque ele vai perder matéria seca, vai ser um grão mais leve, um grão menos nutritivo. Então esse sistema de termometria ele vem a contribuir com a garantia da qualidade desse produto que está armazenado. A unidade de Brasília tem a capacidade de armazenamento de 25 mil toneladas e atende cerca de 600 produtores da região. O novo sistema vai beneficiar gente como a dona Lenir, que compra da Conab todo mês 700 quilos de milho para usar como ração na sua criação de bois, galinhas e porcos. Tem muito tempo que eu pego esse milho aqui. Agora estão com um novo sistema, vão melhorar a qualidade do produto. Você acha que isso é legal para o produtor, para alimentar sua criação? Com certeza, mas é claro que é o melhor. Amanhã as agências da Caixa abrem com um horário diferenciado para o saque das contas inativas do FGTS. A maioria a partir das 9 da manhã. No último sábado, a Caixa iniciou a quarta fase de pagamentos das contas inativas do FGTS para mais de 7 milhões de trabalhadores que fazem aniversário em setembro, outubro e novembro. Por atrair muita gente de dentro e de fora do Brasil, as tradicionais festas juninas entraram no calendário turístico do país. É mais uma ação para incentivar e fortalecer o setor. Criatividade nos figurinos e muita ginga para a dança são os principais ingredientes de uma quadrilha de festa junina. E é nesta época que esse tipo de evento ocorre de norte a sul do país. Os festejos celebrados no Brasil desde pelo menos o século XVII são a segunda maior comemoração realizada pelos brasileiros, ficando atrás apenas do carnaval. Com forte associação aos santos católicos, como Santo Antônio, São João e São Pedro, a festa mistura elementos próprios do interior do país e das tradições sertanejas. Comidas típicas, danças e enfeites utilizados hoje são uma junção de partes da cultura africana, europeia e indígena. As quadrilhas mantêm viva a memória do folclore e da cultura brasileira, especialmente a nordestina. Temas como a guerra de canudos, as vaquejadas e o cangaço são apresentados com muita dança e diversão. Um exemplo dessas festas está em Taguatinga, uma das cidades do Distrito Federal, formada por nordestinos, onde se realiza o circuito de quadrilhas juninas da capital federal. Neste ano, 27 grupos participam dessas competições. Em muitos casos, são jovens de periferia que encontram nesse tipo de arte uma forma de mudar a realidade. Se eu fosse a quadrilha junina, eu estaria ou não aqui agora te dando essa entrevista, ou até mesmo fazendo uso de drogas ou esse tipo de coisa. As festas juninas também movimentam a economia das comunidades. Os principais produtos consumidos nos eventos são derivados do milho, como pipoca, canjica, pamonha, bolo de milho e cural. Outros setores também se beneficiam. Eventos como esse, eles fomentam o comércio, fomentam a indústria, fomentam o turismo no ponto de vista da hotelaria. Em algumas cidades nordestinas, as festas de São João chegam a reunir um milhão de pessoas, o que prova o potencial desses eventos para atrair visitantes. E se depender do Ministério do Turismo, a celebração cultural será transformada em um produto turístico de destaque, capaz de atrair visitantes estrangeiros e estimular cada vez mais o turismo doméstico. Nós resolvemos fazer com que o São João fosse tratado não como São João do Nordeste, mas como São João do Brasil, e sendo divulgado em todo o nosso país, em outros países também, através de Embratul. Nós ficamos por aqui e voltaremos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho